Meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos apresentar o Camping Clube do Brasil, que fica aqui na Praia do Sapê, em Ubatuba. Aqui no KM C2C, sentido Ubatuba, nós vamos conhecer lá dentro. Próximo à portaria, aqui à direita, fica o estacionamento. Passando pela recepção, temos no fundo a Praia do Sapê. E aqui à direita, uma bateria de sanitários, masculino e feminino. Lava-pratos e tanques para lavar roupas. Próximo do final desta rua, encontramos outra bateria de banheiros. Chegando neste segundo conjunto de banheiros, vamos lá conhecer. Temos pias para lavar pratos. Tanques para lavar roupas. Aqui deve ser o local de uso geral. Entrando aqui, no banheiro masculino. Temos as pias de lavar o rosto e as mãos. Os espelhos. E os sanitários. Seguindo para o outro lado, temos os mictórios. Com três duchas quentes. E três duchas frias. Aqui também temos pias e espelhos. Saindo do banheiro, seguindo rumo à rotaria, que fica lá no final da rua. Temos aqui à direita, esta ampla área coberta. Tem as mesas de jogos lá no fundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De volta aqui na portaria, vamos conhecer a Praia do Sapelo. Neste campo, encontramos muitos trailers e tendas fixas. Esta área à direita, de frente com a praia, é a principal área reservada para as barragas de chão e de terra. A área de motorhome, é a primeira rua, à esquerda, na entrada, onde fica a segunda bateria de velho. Achei muito legal esta área das barragas, pois temos a sensação de estar acampados na areia da praia. Tem postes com tomadas ao longo desta área e o local das barragas é bem drenado. Próxima saída para a praia, temos a ducha. Este é o portão de acesso à praia. A praia do Sapelo tem muito espaço e é bem tranquila. Seguindo à direita, temos a praia Maranduma. Nesta cena, é possível ver toda a área do camping. A esquerda, temos a praia Laguini. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Montamos o nosso equipamento aqui, de frente com a praia. Apreciando a Praia do Sapê, finalizamos este nosso vídeo. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.